Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícias, na verdade de notícia, que é uma notícia só, que é a confirmação da luta de Neite Dias e Ramzat Shimaev no UFC 279 no dia 10 de setembro. Pois é, que luta bizarra. E por que é uma luta bizarra? Porque eles pegaram um cara que está em atividade ali, subindo, escalando o ranking, que é o Shimaev, venceu o Durinho, atualmente ele está na terceira posição do ranking, já estava sendo cogitado para disputar o cinturão, só não vai disputar o cinturão agora porque o Kamaru Usman tem luta marcada com o Leon Edwards, que já era para essa luta ter acontecido, essa revanche, porque eles já se enfrentaram, o Kamaru ganhou a primeira vez, enfim, vai ter essa luta, teria ali o Kobe Covington na primeira posição, mas no final das contas decidiram botar o Shimaev, que é o terceiro do ranking, contra o Neite Dias, que nem atividade fica, o cara estava, na verdade, em atividade em outro lugar, nas redes sociais ali, postando o tempo inteiro que queria uma luta, porque falta uma luta, então ele quer fazer a luta e se livrar do UFC, quer sair fora, enfim, fez um monte de papagaiada nas redes sociais lá, pedindo essa luta logo e tal, não sei o que, falando que o UFC não oferecia luta, um monte de reclamação. Só que aí o UFC teve essa saída, que é colocar ele com o Shimaev, eu sinceramente não sei o porquê, o casamento dessa luta, e eu concordo, acho que foi o Alba Racine, o Eric Alba Racine que postou nas redes sociais que ele não é muito fã dessa luta, porque um está buscando a disputa pelo cinturão e o outro está buscando uma forma de sair do UFC, então, assim, não tem muito sentido, né, o interesse deles ali, é do lado do esporte, né, pô, a gente tem um cara em terceiro no ranking, o outro nem no top 15 não está, o cara está querendo sair do evento, vai por um contra o outro, mas nada é por acaso, né, o UFC deve ter casado essa luta pra espremer a última gota da popularidade e da legião de fãs que o Nate Diaz tem, porque ele tem, eu mesmo sou um fã do atleta, né, das lutas dele, eu acho interessantes, eu acho até engraçados às vezes o estilão dele e tal, enfim, é um cara que traz entretenimento, né, ele não faz só o arroz com feijão na luta, ele traz os tapas dele lá, ele traz essa personalidade de aguentar muito a punição e não desistir, é um cara durão realmente, então ele tem uma base de fãs grande, mesmo não continuando em atividade, né, e eu me incluo, eu gosto do Nate Diaz ali como lutador e tal, só que a luta não tem sentido pra gente, né, pro lado do esporte e tal. Pro lado do entretenimento tem, como eu falei, porque o Nate Diaz é um cara que produz entretenimento nas lutas dele, assim como o próprio Shimaeve, né, é um cara que eu também gosto de assistir, é um cara que vem muito bem, todo lado do entretenimento faz sentido e principalmente pro lado dos negócios, que é o que o UFC geralmente leva em consideração, então vai aproveitar a última gota da popularidade do Nate Diaz, vai fazer essa luta com o Shimaeve, só que ao mesmo tempo o UFC tem que torcer pro Shimaeve ganhar a luta e ganhar bem, porque imaginem vocês se o Nate Diaz tira uma vitória da cartola e simplesmente não vai mais pro UFC e joga um balde de água fria no fenômeno Shimaeve e tal, né, não vai ser muito agradável. Porém, eu acho que o UFC tem essa noção de que o Nate Diaz ganha com o Shimaeve é quase impossível, e aqui entra já um pouco da minha opinião, brevemente, né, perto da luta eu posso fazer um vídeo, eu reassisto as lutas dos dois recentes e faço mais detalhado e tal, como eu sempre faço, mas de forma pra eliminar aqui, eu acho que o Shimaeve tem tudo pra passar a carreta no Nate Diaz. Eu acho o Nate Diaz, sim, muito bom, como eu falei, eu sou um fã dele, né, o cara tem um bom boxe, o cara tem um queixo muito bom, o cara tem um jiu-jitsu realmente refinado, o cara é um cara completamente experiente, né, é um cara agressivo, então é um cara que não vai ter medo do Shimaeve, né, é isso que eu tô querendo dizer, não vai ser um cara que vai se intimidar, o que acontece muitas vezes quando vai pegar um cara como Shimaeve que tem os resultados que tem agora, né, o pessoal pode se sentir ali muito, qual que é a palavra que eu posso usar, né, oprimido, né, oprimido, né, mas enfim, o cara pode cair ali na sensação do medo, né, de temer o Shimaeve, ó meu Deus, é o Shimaeve e tal. E o Nate Diaz, ele tem uns parafusamentos, então eu não acho que ele vai passar por essa pressão psicológica, né, não vai ter o medo, o cara vai para a luta ali, se ele tomar a queda do Shimaeve, sofrer a pressão ali do Shimaeve no wrestling e tal, não acho que ele vai se intimidar, ele tem um jiu-jitsu refinado, ele pode sim levar algum perigo ali, mas eu acho muito difícil o Shimaeve acabar caindo em alguma finalização dele. Na trocação, o Shimaeve tem condições, né, de trocar ali com o Nate Diaz, mesmo o Nate Diaz sendo muito bom e tal, eu acho que a única chance do Shimaeve, por exemplo, perder na trocação por Nate Diaz fazer a luta durar 5 rounds, o Shimaeve não ter gás ali tipo no quarto e no quinto round e o Nate Diaz que aguenta, 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 aguenta porrada, é acabar depois, como aconteceu com o McGregor, né, na primeira luta, ele começar a bater e ele começar a machucar o Shimaeve, mas eu acho que depois o Shimaeve ter feito o que ele fez contra o Durinho, eu acho que ele vai corrigir tudo isso, então eu acho que o Nate Diaz realmente vai acabar sendo atropelado aí. Então, pelo lado do negócio e do entretenimento, faz sentido a luta, né, o UFC vai aproveitar essa última performance do Nate Diaz. Então, por esse lado faz sentido. Agora, pelo lado do esporte em si, né, faz o menor sentido. Um cara buscando o cinturão, o cara em terceiro colocado ali no ranking, pegando um cara que nem atividade fica, nem no top 15 tá, enfim. Mas eu quero saber a sua opinião. Eu, por um lado, vou falar a realidade aqui pra vocês. Eu disse que não concordo, não faz sentido, né, pelo lado do esporte, porque eu, pelo menos, sempre tento lembrar desse lado também, pra não ter injustiças, né, mas tem muito lado do entretenimento, então eu acho que eu fico no meio do caminho, né. Eu gostei da notícia, mas não gostei. Dessa vez é meio que em cima do muro, entre aspas. Eu não acho que faz sentido nenhum do lado do ranking, mas eu acho que é um entretenimento legal, porque eu gosto do Nate Diaz e eu gosto das performances do Shimaev. Então eu fico naquela ali. A única coisa que eu acho que eu acabo torcendo um pouco mais é pra vitória do Shimaev, pra não, é, meio que jogar água no chope ali, de ter um cara diferente ali no topo da categoria, pra fazer uma luta com o Usman, pra ter um adversário diferente pro Usman, né, pra dar um sangue novo ali, né. Eu acho que se o Nate Diaz vencer vai acabar com essa graça aí. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês, né. Vocês gostaram da notícia, da confirmação dessa luta, ou não? Como eu disse, eu fiquei aqui no meio do caminho. Entretenimento é legal, mas, olhando o ranking, é bizarro. Então é legal, mas é bizarro. E aí, o que você achou? Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!